Salve galera! Antes de começar o vídeo nós temos dois recadinhos muito rápido para vocês. O primeiro deles é amor, que chegamos a quantos inscritos? J.D.M.I.L. Tem que desligar o botão às vezes, porque se não já sabe né? A gente só tem a agradecer, porque se não fosse o like de vocês, o compartilhar, o divulgar para outros amigos e tudo mais, nada disso teria acontecido amor. Sim, eu estou super feliz, eu agradeço muito o meu coração, eu estou tão feliz, obrigada gente, muito obrigada. Nós dois, e vocês, somos 13 mil agora. 1 a 15, 20 e por aí vai galera. O segundo recado vem lá do nosso amigo do Meu Universo Paralelo, ele está fazendo uma vaquinha para ajudar um canil do senhor, eu não lembro o nome do senhor, desculpa Gabriel, mas se eu não me engano é Zé Antônio, ele está tendo problemas com um canil que ele tem mais de 90 cachorros lá galera. E eles estão buscando ajudas para contribuir, para ajudar, você que gosta de cachorro né baby, assim como nós. Sim. Se você quiser ajudar, o primeiro link aí na descrição é o da contribuição, tá bom? É muito importante, cachorros são tão preciosos, vamos ajudar. Eles tem ajuda lá do tal do PAC eu acho, mas não é o suficiente. O rapaz tinha os cachorros na casa dele, está pagando aluguel em outra casa. Ajuda quem quer, você pode ir lá na vaquinha, tanto pagar por boleto ou por cartão, aí é com vocês, tá bom galera? Então, o primeiro link na descrição aí embaixo é o dele e o segundo eu vou deixar do canal do Gabriel, para quem quiser ver os vídeos lá ali mostrando os cachorros e tudo mais. Demorou? Tamo junto, misturado e bora com o vídeo. Vamos! Esfriou ou gordinha? Sim, muito, eu estou passando frio aqui. E eu estou com o meu casaco novo. Sim, lindo. Ai, eu não suporto frio, gente, eu odeio. Eu gosto, mas tipo, eu devia ter usado um casaco mais grosso. E a gente está indo fazer algumas coisinhas na rua. E é nóis. Né, gordila? Sim. A gente está indo aonde, gordina? AT&T. Sim. Que o celular da ave está com problema. Simplesmente, o celular é muita céu. Um momento, ele trava tudo e eu não consigo fazer nada. Outro momento, aquela parte de cima que mostra as notificações e que orçam apitando. Na pitana é, aparece e some, aparece e some, aparece, tipo, um sinal. Sim, exatamente. E às vezes eu saio lá e faço barulho e não nada. Sim, e a gente está parado aqui porque tem um carro iluminando a gente. Minha câmera não tem tanta iluminação. Obrigada, Vontuísta. E tem um lugar que eu quero muito ir que é ali, ó. Mas não hoje. Não. Um dia, quem sabe. Dizem que é um dos melhores sanduíches que tem aqui nos Estados Unidos. Já comemos muita gordura ontem, né amor? Sim. Não precisamos mais. E... E tem um amor cedente daquele retranje que está... Olhando pra gente e falando, dois retardados com um celular não. E se der pra mostrar algum celular lá, da nova geração e o preço, a gente mostra. Talvez. Enquanto a Habit está lá resumindo, eu vou tentar filmar pra vocês. Tá bom. Galera, já estamos aqui. A Habit está lá resumindo as coisas. E... Eu não sei se aqui é mais caro. Ou se é mais barato que no Walmart e esses outros lugares. Mas aqui eu estou vendo o Galaxy S6. De 32GB está 815 dólares. E o de 64GB está 915. Aqui também já tem o Galaxy S6. O Galaxy S5 já saiu também. Aqui. De 32GB está 740. De 64GB está 840. Fora os iPhones também que tem. Eu estava vendo ali os iPhones. Eu não consegui mostrar. Não? Mas os iPhones. Seja ele plus ou não. Aqui na AT&T. É igual. Aham? Não muda. Tipo, 16GB é 600 e pouco. De 32, 700 e pouco. E o outro é 800 e pouco. Não muda só porque ele é maior ou menor. E se você faz plano, é um pouco mais barato. Seja Samsung, seja iPhone. E você pode pagar o parcelado e investe. Parcelado e depois... Mas ele vai retornar dele o celular ou não? Vai ser sempre alugado e sempre tem que pagar? Não. Você tem um certo no banco e você tem que pagar. Você vai pagando um pouco... Todo ano tem que pagar, então. Então compensa mais eu comprar o celular. Não, você compra o celular, mas pagando aos poucos. Ah, tipo parcelado. Sim, é isso que eu falei. Então vai acabar se tornando dele. Sim, é isso que eu falei. Eu falei isso. Eu já falei, não falei, gente. Pra quem perguntou se fazia parcelado, faz. Só que o preço é melhor do que aí no Brasil. Nem tá frio, né, gordinha? Não, nem um pouco. Tá começando. Isso é fácil. Tá fácil ainda. Aham. Chegamos aonde? Na Dollar Tree. Sim, é igual a R$1,99 aí no Brasil. É igual. Sim, tudo baratinho. Amor, eu achei a Dilma. Aonde? Aqui. Olha a Dilma do Halloween, gente. Dilma do Halloween. Como é que ela veio parar aqui? Tá querendo por imposto até nos produtos americanos? Provavelmente a coluna não é um dólar. É verdade. Deve ser uns 5 dólares. É verdade. O mais, até mais. Aqui sempre na época de festas. De qualquer data de comemoração. O Dollar General vende coisa da data. Sim. Tipo, dois meses antes, às vezes, né? Sim. Olha os doces aqui, gente. Doces? Doces. Olha. Um negocinho com 6 stickers. Amor, olha. Olha os doces. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, são coisinhas de fantasminha. De chocolate. Tudo um dólar, gente. Isso aqui é... É a loja dos gordos. Não é possível. É a loja dos gordos, amor. Tu acha? Logo tu. Eu sei que eu quero. Mrs. Chocolate. Tchau. Boa tarde, galera. Começando assim, com essa gorda... Escavando os ventinhos. Para! Não quero! Não! Sai! Sai! É o seguinte, bebê. Eu vou lá no correio. Aham. E já volto. Porque falaram que chegou algo para a gente lá. Hã? Será que já é o negócio? Que negócio? Que negócio verde? Oh! O negócio verde! Eu vou lá ver se chegou aí. Daqui a pouco se chegou, a gente mostra o papelzinho para vocês. Amor! O que, amor? O que foi? Nada. Eu acabei abrindo. Eu não aguentei. É sério? É. Eu acabei abrindo, gente. Mas... Eu não sei se você vai gostar, bebê. Eu não entendi muito o inglês, mas a carta que eu vi lá não era tão positiva assim, não. Vem. O que? Dá uma olhada aí. É sério? Dá uma olhada. Bem-vindo aos Estados Unidos. Mostra aí de longe. É, não tem como mostrar porque tem algumas números que a gente não pode mostrar para vocês. Sim. E olha o que está aí dentro. Espera aí. Deixa ela pegar. E pôr de um jeito, tem coisas que eu não posso mostrar no cartão também. Uhum. Olha aqui, gente. Green card! Agora eu estou estilo Hulk. Literalmente. É verde, gente. Aí. Legal, né? E agora, em breve, correr atrás de entrevistas e trabalhar. Ah, é uma coisa interessante. Eu digo em breve, gente, porque esse final de semana agora a gente vai ver com a mãe da abdiente e comprar roupa para mim e fazer entrevista. Sim. Porque entrevista é só ir nos lugares, pegar o... para preencher o formulário, entrego para eles e espero eles me ligarem. Exato. Porque aqui é assim, você preenche uma lista, deixa com eles e espera a ligação. É, vou ver isso no Walmart, vou ver isso no McDonald's, vou ver no Kroger, Publix, os lugares mais perto daqui, né? Sim, tem vários lugares. Sim, sim. Tem, tem, Capitã Diz, tem um monte, Fast Food tem um monte. Sim. E, é, mercado também tem um monte. Mas, sinceramente, sinceramente, eu acho que eu quero começar no Walmart. É um bom lugar para conversar. Porque é um lugar que eu, como o meu inglês ainda está no nível, vai, vai, está no nível de 70%, vá, 70, 80%. Não, não, é... 100%, 100% ainda não está. Sim. Mas dá para conversar. Dá para conversar e lá tem muitos imigrantes que trabalham lá, tipo, ele não vai ser o único imigrante que trabalha lá. Então, pessoas vão entender, pessoas vão ter paciência com ele. Eu acho que vai ser uma experiência positiva. Sim, então, eu quero muito que seja no Walmart. Também é para ficar inspirado no meu padrinho. O Kyrniz, ele começou no Walmart e quem tem um caminho. É um bom lugar de conversar. Cara, qualquer lugar que eu for começar, o salário vai ser o mesmo. Mais ou menos. Vai ser os 1.247, que é a base, né? No começo pode ser menos porque você vai trabalhar... Sim, porque eu vou trabalhar 6 horas. Sim, investe 8. Ah, uma coisa interessante que eu quero explicar. Isso aqui, esse papelzinho... Para quê que é? É para pôr o green card dentro. Porque o green card tem, tipo, um micro... microchip? Sim, microchip. E... Eu nem preciso tirar, eu nem preciso tirar, né? Para passar, se alguém pedir. Não, você tem que tirar, mas, tipo, quando o cartão está na... Quando o cartão está na sua carteira, você tem que proteger o cartão e o microchip. Eu não sei exatamente por que você tem que proteger o seu cartão, mas você tem que proteger o seu cartão. Está escrito aqui. Mas agora, galera, fiquem tranquilos que em breve eu vou estar trabalhando. Graças a Deus. Só preciso me mudar a roupa para trabalhar. E assim... Não, a roupa para trabalhar, a roupa para fazer entrevista. Sim, microchip. Só me falta agora uma calça, uma calça, que é aquela que eu esqueci o nome. Sim. E uma blusa, vai, uma polo. Ou de botão, não sei, vamos ver. Sim, vamos ver. Porque, como eu disse no outro vídeo, é preciso. Eu estou muito animada que ele vai, em breve, ele vai estar trabalhando. Sabe por quê, amor? Sabe? Por quê? Porque assim você vai poder comprar maquiagem e roupas novas para mim toda semana. Tá bom, e tu vai trabalhar para a divulgada para pagar o que eu dei? Não. Lógico que vai. Claro que não. Então, como é que eu vou pagar ela? Alguém tem que fazer algo por isso. Bom, e esse foi o vídeo dos celulares que a gente mostrou no AT&T. Teve outras coisas que a gente mostrou, uma terra de uma vampira. E a chegada do Green Card. Se Deus quiser, eu vou estar trabalhando, investindo no canal, investindo talvez até em coisas para vocês. Né, gordinho? Porque a gente, mesmo tendo que pagar nossas coisas, nossos futuros, a gente quer até mesmo fazer sorteios para a galera aí do Brasil. Sim, tomara que... Conseguimos. Que isso vai dar um grande. Sim. Show, show? Show! E... Tchau! 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 Tchau!